O atleta Joaquim Silva participou da segunda meia-maratona Chapada das Mesas em Carolina e mais uma vez foi destaque na competição. Antes de iniciar a prova, o atleta balsense gravou um vídeo e mandou para a nossa equipe. Olá, bom dia, bom dia meu amigo Diego Costa, capital balsas de Maranhão. O Joaquim Silva se encontra aqui na pedra caída, logo logo aqui vai iniciar a largada do 21KM e eu estou aguardando o meu no 21KM. Falou Diego Costa, ao vivo e acordo Joaquim Silva aqui diretamente na pedra caída. Na categoria geral, Joaquim Silva ficou em quarto lugar. Olá pessoal, bom dia, estou aqui em Carolina Maranhão, vim participar de uma corrida aqui no complexo pedra caída e quer dizer para vocês que Joaquim Silva ficou em quarto lugar na geral, agora é só aguardar o resultado do chip, tá pessoal? E desde já quero agradecer a todos os patrocinadores Joaquim Silva e o meu parceiro Diego Costa. O nosso atleta balsense foi mais uma vez destaque nas competições e trouxe mais uma medalha para balsas. O atleta agradeceu todos os apoiadores e incentivadores. Quer dizer para você Diego, estou aqui na recepção da pedra caída, quer dizer para você que a prova foi belíssima, Joaquim Silva tem um resultado de quarto lugar na geral, tá? Quer dizer para vocês, para mim é muito satisfatório representar balsas para onde eu passo, tá? E desde já quero agradecer todos os patrocinadores Joaquim Silva. Um abraço aí de Joaquim Silva, Diego Costa, TV Capital.